Quanto de dinheiro eu preciso para montar um bar? Fala Mestre! Está no ar mais um episódio dessa série maravilhosa que eu estou curtindo muito, as pessoas estão comentando, é isso aí. Se você ainda não comentou, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal porque assim que eu postar o vídeo você vai ser avisado. Essa foi a pergunta do Giovanni. Matheus, quanto de dinheiro eu preciso para montar um bar? Para responder essa pergunta, a primeira resposta minha é depende. Depende do tipo de bar, depende do modelo de negócio, depende do tamanho do negócio que você está pensando em montar, Giovanni. Mas assim, tem alguns pontos que são incomuns para todos, que eu digo que é para todo mundo. Vai começar um negócio, precisa ter um plano de negócio. Ou seja, você precisa tirar a sua ideia da mente e colocar no papel. Colocar no papel com todos os detalhes, quanto mais detalhe você tiver, melhor, quanto mais detalhista você for, menos chance você tem de errar. Então, se eu preciso de uma estrutura para poder vender esse produto, que eu já testei, é bacana que você já tenha testado também o produto. Então, já testei esse produto, eu preciso de que estrutura para começar? Comece com estrutura menor. Não comece com algo muito grande, principalmente se você não tiver experiência. Porque as chances é que você vai gastar muito dinheiro, principalmente em reforma, em obra. E quando precisar de dinheiro, principalmente para capital de giro, por exemplo, você não vai ter. Então, minha dica é, comece pequeno, comece com... Pingou a gota aqui. Comece pequeno, comece com a ideia de, primeiro, validar a sua ideia de mercado. Não comece já pensando que eu tenho que alugar um ponto e tal. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre ponto de venda, tem vários vídeos falando sobre como você deve pensar em começar um negócio. Mas essa dica que eu vou te dar agora, é a dica que eu queria receber quando eu comecei e eu não tive oportunidade. Se você puder, comece trabalhando, peça para trabalhar em um lugar que tenha o mesmo formato de negócio que o seu. Vá para os bastidores desse negócio. Se você ainda não tem experiência, trabalhe nem que seja de graça. Eu quero trabalhar dois meses de graça para aprender como é por trás dos bastidores. Como é atrás do balcão. Muitas vezes você acha que essa é a expertise que você tem hoje aí. Você é um ótimo cara de vendas, você é um ótimo supervisor de vendas. Ou você é um rapaz que entende muito de TI, então eu entendo muito de processo. Enfim, você entende um monte de coisa, mas talvez você não entende nada do segmento de alimentação e bebidas. Então, minha dica é, entre num segmento. Antes de você pensar em ter quanto de dinheiro eu preciso e tudo mais, comece a trabalhar lá dentro, como garçom, como auxiliar de cozinha. Enfim, busque uma vaga estoquista, que seja. Mas busque uma vaga, entre dentro de uma equipe, de um restaurante, de um bar. Entenda a rotina, entenda que você vai trabalhar sábado, domingo, até talvez muitas horas da noite. Você vai, quando as pessoas não estão se divertindo, a hora que você vai estar trabalhando. Dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães. Mas é isso mesmo que você quer para a sua vida? Antes de você pensar em vender um carro, antes de você pensar em vender uma casa, antes de você pegar todas as economias que você tem, ou pedir um empréstimo no banco, para você não estar dando um passo errado na sua vida, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, escreve aqui embaixo suas dúvidas. Quem sabe a sua dúvida não vira um tema de algum vídeo aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho